Oi gente, tudo bem? Sério que sim, que esteja tudo certinho com vocês. No vídeo de hoje eu vou compartilhar como eu faço um lustra móveis aí caseiro. Aqui no canal tem receitas de lustra móveis, tá? Aí eu vou compartilhar essa outra aqui, principalmente aí pra quem tem porta de madeira, tá? Essas coisas. A receita é muito fácil e funcional, então vamos lá. Gente, eu vou fazer nesse recipiente aqui porque eu estou sem um recipiente menor no momento, tá? Nesse recipiente eu vou colocar 100ml de água em temperatura ambiente. Vou colocar aqui a água, 100ml. Agora gente, eu vou adicionar duas colheres de sopa de álcool, o álcool aí pra ajudar o produto a secar, tá? E conservar também o meu produto. Agora eu vou adicionar duas colheres de vinagre de álcool que nessa receita aqui vai me ajudar a dar brilho, tá? Vinagre de álcool. E agora eu vou adicionar quatro colheres de azeite, o azeite para brilhar, ficar bem brilhoso aí. Vou colocar quatro colheres de sopa. Vou pegar e vou mexer bem esse produto. Gente, esse produto toda vez que for usar é preciso mexer, tá? Não precisa fazer em grande quantidade não, porque ele rende bastante. Aí eu vou mexer aqui. Vou colocar, gente, eu vou adicionar em um lugar. E o melhor é fazer a sacudir, tá? O potinho, que aí fica melhor. Vou adicionar no potinho e vou mostrar para vocês aí como que eu uso. Então, gente, eu coloco em um potinho, tá? Assim. Aí que ele não vai misturar, né? Porque aqui não tem nenhum produto para misturar aí o óleo com os outros ingredientes, com a água, né? No caso. Aí toda vez que eu for utilizar eu vou sacudir bastante e pegar um pano, vou colocar no pano e aplicar aí no local desejado. Então, vamos lá. Gente, então, vim mostrar para vocês como é que aplica, tá? O produto toda vez que for usar, lembre-se que é preciso sacudir, tá? Pegar um pano limpo e seco. Aí eu vou colocar um pouco aqui e aí é só aplicar aí na área desejada, tá? E depois vir com um paninho seco e passar para dar uma lustrada básica. Então, vamos lá. Gente, aí depois que eu passo em tudo, tá? Olha aí, vamos ficar bom, tá vendo? Deixa eu ver aí se tá... Vem para ver bem as da iluminação aqui. Aí eu venho com um pano ou outro lado desse mesmo pano. Aí eu dou uma lustrada sem o produto, tá? Então, fica bem bom. E eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Um super beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!